Estou aqui pra competir, jamais desistir, e sim porque insistir, correr atrás, só pra presa não me satisfaz, rivais audaz, momentos reais onde cairão os inimigos nem mais. Sou gangsta, e não fico mudo, levanta a mão que tem jojoso olhudo, rimas malditas não idealizam a metade do nosso sonho, eles são mídia, porque quer para outro ser mídia, e minha voz não se intimida, tá ligado, pega visão, estou com a minha naipa de patrão, real nega, bem vinda, bem que fica, de um descanso no rap, faço esse filho da puta comer fruta, não descansarei até tocar cada coração, no meio do fofocão que motiva a multidão, se toca na fita do poeta que rima como poeta, como risa nessa porra que se foda que vão dizer, pode crer que foque de pobre se manda ver, eles invadiram o território ocupado pelo que é nosso, não me cansarei de cantar a voz que não se cala diante do boss, ponho cada minha rima na uma pilha que me pira, trap mano freestyle com orgulho porque não fico mudo, quero ver me superar porque não ficará até cansar.